Oi gente, nós somos o Trio R13 e hoje vamos cantar a canção maravilhoso. Se tudo der certo, eu vou adorar, mas sim como espero, mesmo assim vou te exaltar. Pois a minha fé está queimada, não no que podes fazer, mas aquilo que tu és e sempre serás e vais permanecer. Maravilhoso és, maravilhoso és, maravilhoso és. És o Deus tremendo, imutável, imperfeito e tens todo o poder. És o criador de tudo, o ponto inicial, o segredo da vida, tu és manancial. Tu és real, o juiz do universo, o ser inexplicável. És a brisa, o vento, estás acima do tempo, tu és real. Tu és o segredo de tudo, tu és o salvador do mundo, tu és o rei sem substituto, tu és primeiro absoluto. Tu és a causa e o causador, tu és quem luta em meu favor. Tu és maravilhoso, és o meu Senhor. Nos limitamos a falar só sobre ti, pois não somos nada, mas tu, tu és o Deus que sara, tu és o Deus que dá vida, tu és o Deus que mata, mas também ressuscita. Tu és o Deus que julga, tu és o Deus que divoga, o Deus que testa o crente, mas no final aprova. Tu és o Deus que vai, tu és o Deus que traz, tu és o Deus que vai, que traz, que vem, que tem, que luta, que ajuda, que tira, que o cara te ver ou vira. Tu és o Deus que é sua igreja, ninguém mexe porque é teu, tu és o grande do universo, e eu... Eu não sou, tu és, não posso, tu podes, não faço, tu faz, não cago. É sorte, é tudo, sou nada, é fogo, somos falha, é o segredo que a igreja vence as batalhas. É general de guerra, o rei de sempre impera, o poder maior que comanda essa terra. É glorioso, és majestoso, maravilhoso. Maravilhoso, és, maravilhoso, és, maravilhoso, és, és um Deus tremendo, imutável, imperfeito, e tens todo o poder. Maravilhoso, és, maravilhoso, és, maravilhoso, és, és, maravilhoso, és.